Olá, tudo bem? Salve, galera da capoeira! Venho voltando a fazer um vídeo aí com vocês e faz tempo que eu não faço, né? Eu tô voltando ativo aí, porque eu nunca deixei de ser capoeirista, né? Eu nunca deixei de ser capoeira. Tive problemas com vida pessoais, mas estou retomando novamente as atividades. Eu vim falar um pouco desse vídeo, um pouco da minha trajetória para as pessoas que estão me seguindo aí. Me conheçam um pouco, né? Como eu conheci a capoeira, como eu realmente ingressei nesse mundo, né? Eu comecei na década de 98, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. E fui passando numa vila, onde tinha uma igreja, né? E com a minha mãe caminhando, eu ouvi um som de birimbau tocando. E eu falei assim, nossa, que é um som que chamou muita atenção e me agradou muito. E eu falei, mãe, vamos lá ver o que tá acontecendo? Mãe, o que som é esse? E minha mãe me levou até lá, né? Na igreja. É uma igreja que fica, eu não me recordo o nome mais da igreja. Fica na região aqui do Zona Norte de São Paulo. E eu peguei, quando eu olhei aquelas crianças treinando com aquela calça branca, né? Calça branca. Todos os trajes, todo mundo igual. E o mestre lá, ó, tocando birimbau, né? Eu me encantei com aquilo. Eu me encantei assim, foi a paixão assim, realmente a primeira vez. E eu falei pra minha mãe, mãe, deixa eu treinar, deixa eu, né, fazer capoeira. Porque até então eu não sabia que era capoeira, né? Depois eu fui ver, faço uma aula de capoeira grátis, que eu não me leio lá. E ela falou pra mim, né? E aí eu comecei a treinar lá, né? Era o mestre morcego, não lembro, não recordo mais no grupo. Mas a minha estadia na capoeira aí foi muito curto prazo. Eu treinei somente uma semana. Porque quando eu entrei pra começar a treinar capoeira, um dos mestres já tava preparando o batizado pra ser realizado. E, entanto, eu treinando todo dia, não via a hora de chegar outro dia pra treinar. Quando teve a festividade, o batizado, né, a troca de corda, Aconteceu uma coisa desagradável e minha mãe presente, ela não aceitou, ela repugnou. Foi a questão da violência dentro da capoeira, né? Que antigamente, naquela época, entre aspas, né, é uma coisa que era normal, né, aluno no seu primeiro batizado, se não fosse apanhar na roda de capoeira, né? Então, alguns grupos tinham essa filosofia que, infelizmente, é o que estragava a capoeira. Porque a capoeira não é isso, né? E um dos alunos, confrontando com o mais velho, o mais novo, tirou sangue no nariz do outro. Minha mãe foi questionar para o mestre. Falei assim, você vai deixar isso acontecer? Vai deixar enrolar isso que é capoeira? E o mestre olhou pra minha mãe e falou assim, senhora, se batizado não tiver sangue, não é batizado. E, por fato, eu me fico horrorizado. E uma mãe, nenhuma mãe quer o seu filho ferido, né, no esporte de luta. Até mesmo porque eu sou uma criança, era uma criança, né? E ela não queria aquilo jamais, ela nunca mais, não, você nunca mais fez capoeira. E eu fiquei muito triste. E passaram os meses eu empirando pipa na rua, eu passei perto de uma escola e ouvi o mesmo som de birimbau. Aquilo já me deixou muito animado, né? E quando eu fui ver, era um rapaz novo, né? Mas pra mim era muito mais velho, né? Parecia que eu era o meu tiozão, né? Mas ele era um rapaz novo na época, né? Que era o professor pequeno, né? Hoje. E ele treinava no... Ele era do grupo Arrastão. Do mestre Giba. Aqui de São Paulo. Aí eu fui conversando com ele, eu falei assim, Pô, eu tô interessado, eu quero treinar e tal. Você já treinou capoeira já, mas minha mãe não deixa mais, porque a última vez ela... Os meninos tiraram o sangue lá e o mestre colocou ela na mal, tá? Minha mãe ficou com medo de colocar ela na capoeira de novo. E falou como fazer mais. Esse rapaz, como hoje eu considero o meu pai, o meu pai, os meus primeiros passos na capoeira. Eu nunca esqueço minhas origens. Uma coisa que todos os capoeiros não devem esquecer. Onde você realmente aprendeu a capoeira, os seus primeiros passos. E depois que ele foi lá falar com a minha mãe, aí minha mãe com muitas resistências e tal, ele conseguiu convencer, ela assistiu uma aula, ela assistiu a aula, teve o evento e demais, ela realmente viu nele um profissionalismo dentro da capoeira, né? A preocupação com a sua integridade dos alunos. Na verdade, com a sua, não. E sim com a integridade dos alunos, né? E acabou aquilo trazendo a confiança de novo para eu poder voltar a treinar capoeira. E naquela época, o professor pequeno estava já planejando a ter seu próprio espaço, seu próprio nome. Desde então, eu fui junto com ele quando ele fundou o Berimbau da Cinzala, né? E com isso, eu levei anos e anos com ele. Eu praticamente cresci. Eu ganhei minha maturidade, né? Desde os meus nove anos em diante até meus vinte, dezenove anos. Se eu não me engano, assim, meus dezoito anos, né? Meus dezoito anos, minha maturidade foi dentro do Berimbau da Cinzala. Agradeço muito, né? A um professor que eu tive, que foi um pai para mim na capoeira. Sempre teve preocupação comigo. Já nesse meiazo, eu quebrei até a perna da capoeira. o Berimbau da Cinzala foi uma fatalidade, não foi nada de agressividade. Foi um fato que não foi proposital. Então, eu peguei e resolvi, né? Com os problemas de distância, eu comecei a conhecer uma pessoa com meus oito para os dezenove anos. Tive minha primeira filha. E aí, eu... Da Zona Norte, eu tive que mudar para a Zona Leste. Mas, naquele meio tempo, eu já estava já... indo para um outro grupo, né? Que foi a Badá Capoeira. E meu primeiro professor, na época, foi o Barriga, da Badá Capoeira. Eu treinei, né? Treinei ele há muito tempo. Eu fiquei quase um ano com ele também. Aí, eu... Rapaz novo, né? Me ajudando com... Hoje, minha mulher. Dos meus dois filhos. Me ajudando com ela. E viram morar na Zona Leste. Aí, ficou distante de tudo. Eu parei de treinar a Capoeira. Ela chegou até me acompanhar no mundo da Capoeira. Ela já foi até em alguns eventos comigo. Ela me conheceu nesse meio da Capoeira, né? Então, eu acabei parando. Comecei a trabalhar. E minha esposa, depois de hoje, ficou grávida. E meu filho, o Richard. E eu acabei... Dando essa pausa, né? Mas, sempre aquela saudade batendo da Capoeira. E eu acho que nunca é tarde de você estar recomeçando. Nunca é tarde de você estar voltando atrás para uma coisa que você ama, né? E aí, eu conheci o Fabrício. Também da Abadá Capoeira. Eu continuei no mesmo grupo. Até por uma questão de ética. Eu acho que não é muito legal você ficar falando de grupo em grupo. Conheci o Fabrício. E eu treinei muito tempo com o Fabrício. E depois que eu parei... Com problemas pessoais aí também. Tive uns problemas bem pessoais. Acabei me afastando. E eu acabei distanciando da Capoeira, né? A gente, na Capoeira, como a gente fala. A gente sempre tem o alto e o baixo dentro da Capoeira, né? E eu, às vezes, não consigo segurar esse rec. Dentro da Capoeira. Às vezes, eu, sabe? Eu quero ficar longe. Quero passar. Às vezes, tem um jeito, assim. Até meio... Eu falo egoísta da minha parte, né? Às vezes, para descarregar isso na Capoeira. A Capoeira é muito bom. Você descarrega isso aí tudo, né? E, infelizmente, eu fui distanciando a Capoeira. Depois de um tempo, eu ia voltar a treinar com o Fabrício. O Fabrício tinha parado da aula, né? Quem conhece o Fabrício? Ele era instrutor, né? Graduado, Fabrício, se eu não me engano, do Peixe Croco, né? Não sei se ele já tinha chegado a ser instrutor. Mas, enfim. Aí, nesse meio termo, o Fabrício tinha parado da aula. Então, ele comprou as pessoas que ele teve. Aí, ele me indicou um rapaz que estava dentro da capoeira para treinar com ele. E ele passou o endereço até o local. Onde eu conheci o Nego, né? Nego de Camafel. Se eu pôr dentro da capoeira. Que estava dentro da barra da capoeira. E, assim, uma pessoa que tinha grande sabedoria. Uma pessoa excelentíssima. Uma pessoa que... É difícil escrever um capoeirista como ele é, né? Ele realmente tem um amor pela capoeira. Uma responsabilidade muito grande pela capoeira. Eu me considero uma criança perto dele. Porque eu tenho muito o que aprender. E teimoso com o que eu sou. Às vezes, eu quero seguir o mesmo caminho dele. Eu quero fazer muito pela capoeira. Como ele já faz muito pela capoeira. E hoje, ele acabou saindo com motivos pessoais da barra da capoeira. E ele teve a necessidade de montar o seu próprio projeto. Sua própria escola. Que hoje, da mesma forma que ele saiu da barra da... Eu fui junto com ele. Eu continuei. E permaneço com ele até hoje. Que é o Aie Capoeira, né? Que junto com os mais velhos lá, a gente... Fundou esse grupo aí com o mestre. O mestre, assim... De grande humildade. Vou falar muito dele aqui nesses vídeos. E assim, eu não tenho o que falar... Desse cara que me acolheu de braços abertos. Até na vida pessoal. Problemas particulares, ele me deu e me acolheu, né? Então, é um grande pai mesmo. Um professor, um mestre. Ele não é somente aquele que te dá aula. Ele é um pai. Ele é um irmão. Então, eu não posso jamais esquecer o que ele já fez por mim. Os pochão de orina que ele já deu. E continua dando. Mas é um cara que se importa de verdade. Ele realmente me encontra e vê o seu valor verdadeiro, né? Como muitos vêem dinheiro, ele vê valor pessoal. Então, essa foi uma trajetória da capoeira. Hoje eu faço o quarto da capoeira. Hoje eu sou graduado em Guana. E agora, a gente está futuramente aí para participar de um grande evento. O reconhecimento do mestre. Mestre Negro. Que será dia 10 de novembro. Lá no sítio, né? Que fica localizado em Cambuí, tá? Eu vou estar passando futuramente o endereço aqui na descrição. Abaixo desse vídeo. Convindo todos os capoeiristas, né? Que moram próximo, né? De Cambuí. Ou até mesmo quem mora longe. Que é para o evento aí. Para a gente já anunciar nosso evento. Eu acho que capoeira não é bandeira. Capoeira é união, né? Eu sei que acontecem muitas dessas coisas de visão dentro da capoeira. Mas a capoeira, na verdade, ela vem com o objetivo único, né? É unir a nossa arte. Simplesmente isso. A nossa arte. Então, eu vejo que a capoeira, ela... Ainda assim, ela caminha com... Um caminho muito estreito da questão de a gente parar de brigar sobre estilo. Sobre isso, sobre aquilo. E unir, né? Porque, querendo ou não, a capoeira não é somente um esporte. Ela faz parte da nossa história. E ela tem muito a mais do que outro esporte. Respeitando todos os outros. Mas a gente tem uma... Tem uma filosofia, né? Dentro da capoeira. Uma coisa muito global. De acontecimentos. Mas eu vou deixar essa história pra outro vídeo. Mas essa é a minha trajetória. Fique com Deus. Se você gostou, dá um like. Curte aí. Publica. Tá? Vou estar fazendo mais conteúdo pro nosso canal aí. Beleza? Salvo todos os capoeiristas. Axé. Fique com Deus. Um grande beijo a todos aí. Valeu. Fui.